Um homem foi agredido com pauladas, pedaços de telha, por três suspeitos que roubaram a bicicleta dele em Abaitetuba, Nordeste Paraense. A vítima denunciou o caso à polícia e o trio foi preso. Sabrina Linhares está chegando ao vivo com os detalhes. Oi, Sabrina, boa noite pra ti, Sassá. Sabrina, pra que tanta violência? Inexplicável isso, hein? Pois é, Cássia, olha só como os criminosos estão agindo agora, né? Além de roubar, também estão agredindo aí as vítimas. Boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal RBA. Além de ter o bem roubado a bicicleta desta vítima, o homem ainda sofreu agressões mediante apauladas, também com pedaços de telha, além de socos e pontapés. Cássia ficou bem machucado, precisou ser levado para o hospital para receber atendimento médico e hoje foi a delegacia do município de Abaitetuba então denunciar este caso. De acordo com informações repassadas aí por essa vítima que não teve a identidade revelada, os suspeitos alegavam que ele seria informante da polícia e por isso estava decretado pelos criminosos. Pelo uma associação criminosa, munidos com as informações, a polícia então começou as buscas ali pelo local onde aconteceu esse fato no município de Abaitetuba e eles conseguiram então encontrar esses três criminosos que estavam próximo do bairro onde aconteceu este furto na noite de ontem em Abaitetuba. Eles estão presos e agora, Cássia, irão responder aí pelos crimes de roubo majorado justamente por conta das agressões e também por associação criminosa. Cássia? Obrigada, Sabrina, pelas informações. Bom trabalho. 寮m... ... ... ... ... Obrigado.